É, meu amor... Olha lá, eu tô convidado também a mulher... Olha aí... Olha que bom que é isso... Tchau! 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 Levo o sepás per lá charriero, Son la musica de Moom Matin. Levo o sepás per lá charriero, Son la musica de Moom Matin. Macarque seno en semitún, Sono e compaño, Sono e compaño, Macarque seno en semitún, Sono e compaño, Noste chansón. L'aigo de fonte é bom e fresco, parou a ser, está de muito a mim. Tchutinho à l'oste, esse pestinho, nos quita em l'aigo, nos quita em l'aigo. Tchutinho à l'oste, esse pestinho, nos quita em l'aigo e bebe em lovin. E meu mantel de drap de lano, para o freio de verde, é muito a mim. Meu mantel de drap de lano, para o freio de verde, é muito a mim. Mala nuet, macalinhairo, me tem estrech, e tam me saudo. Mala nuet, macalinhairo, me tem estrech, me saudo, dins e braz. Teixe my Gonnaぃ Jó vaiísí, cjoque a luva, seus laceros aportem la mar. Vê ne vê ne, cjoque a luva, seus laceros aportem la mar. Al fos de cibre e de Bu Kneine, mabêlam peses d'Argêint, Al fundo de sibrel é de butal, um pes de arglet. Mas bemos um pes de argleta. Al fundo de sibrel é de mais que legal, um pes de arglet. A CIDADE NO BRASIL